A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tenha alegria, Padre! Maravilha, meu garoto! Terça-feira, dia de grupo de oração Exatamente! Terça-feira é dia de grupo de oração Na paróquia São Paulo Apóstolo Às 19h30 E na comunidade Nossa Senhora de Fátima Na terça-feira, nas terças-feiras da quaresma Está acontecendo também a Via Sacra Então, hoje tem grupo de oração na paróquia São Paulo Apóstolo Via Sacra na comunidade Nossa Senhora de Fátima E amanhã, quarta-feira, é dia de Terço dos Homens, Padre! É, isso aí mesmo, Rogério! Já emendou já amanhã o Terço dos Homens Isso mesmo! E quinta-feira tem o quê? Tem o quê? Tem o quê na quinta-feira? O quê? O quê? O quê? O quê? Tem novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós Coração dos Três Arcanjos Às três horas da tarde E às sete e meia da noite E parece que tem uma cerejinha nessa quinta-feira, né, Padre? É, isso aí, né? E com uma cerejinha, né? E põe cereja nisso, hein, Rogério? Que é o Juninho Casimiro Tem aquela do Poço também, Rogério? Põe aí! Quer se encontrar com o amor Quer se deparar com o olhar mais profundo Ele está sentado logo ali À beira de um poço À beira de um poço Com uma sede de amar Sede de te amar Que tal? Que tal sentar naquele poço Ah, que tal você sentar ali? E dar de beber ao Deus sedento Parece que o poço é fundo Mas se conhecesse o dom Do Deus sedento Ah, ele é um Deus sedento Do Deus sedento Sede de ganhar teu coração Sede de ganhar teu coração Quantas vezes você fugiu de Deus Mas quer fugir E mentir Se esconder Se isolar Maravilha Vai ser tremendo Então, quinta-feira que vem Eu rezo com vocês O Juninho Casimiro Traz a mensagem Faz um momento de oração Vai ser tremendo Mas, Rogério, outra coisa também Dia 28 Dia 29 É terça Quarta E dia 30 Quinta-feira Tem coisa especial aí, hein? E põe especial nisso, hein, padre? Moisés Rocha na Casa de Maria Dias 28 29 e 30 Você precisa preencher uma fichinha Lá na Secretaria da Paróquia Ou nas novenas Nas missas do final de semana Preenche a sua fichinha Nós estamos pedindo uma contribuição De 5 reais Para quem pode Se você pode Você contribui Se você não pode Preencha a fichinha do mesmo jeito E vem participar Porque é imperdível Maravilha Verdade Moisés Rocha Imperdível Imperdível Você não pode ficar de fora, tá bom? Então se organize aí Para você participar Mas vamos orar Vamos orar Nós estamos orando então A oração de São Patrício, né? É claro que eu estou fazendo Alguns pedacinhos dela Porque o nosso tempo aqui é curto Cristo Guarde-me hoje Cristo Guarda-me hoje Contra veneno Contra fogo Contra afogamento Contra ferimento Para que eu possa receber E desfrutar A recompensa Cristo comigo Cristo à minha frente Cristo atrás de mim Cristo em mim Cristo embaixo de mim Cristo acima de mim Cristo à minha direita Cristo à minha esquerda Cristo ao me deitar Cristo ao me sentar Cristo ao me levantar Cristo no coração de todos A quem eu falar Cristo na boca de todos Que falarem Cristo em todos os olhos Que me verem Cristo em todos os ouvidos Que me ouvirem Levanto-me neste dia Por uma grande força A evocação da trindade Pela fé na tríade E pela afirmação da unidade Pelo Criador da criação São Patrício Rogai por nós Amém Aleluia Glórias A Deus Que maravilha Rogério Mais alguma coisa? Tem sim padre Tem as nossas Confissões comunitárias Hoje Terça-feira Acontecem na paróquia São João Batista Do Molon Às 19h30 E amanhã Quarta-feira As confissões Acontecem Na matriz Santa Bárbara No centro De Santa Bárbara Maravilha Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida de Guinei Vos abençoar Santificar Essa criatura Água Pai Filho Espírito Santo Amém